O comando de três hospitais públicos no estado de São Paulo vai mudar. Isso porque o governo apresentou um modelo de gestão assistencial. Repórter Beatriz Manfredini. O governo de São Paulo colocou mais três hospitais estaduais sob o comando do sírio-libanês. A partir de agora, o modelo de gerenciamento do hospital particular, por meio do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, vale também para os hospitais Geral de Taipas, Geral de Vila Penteado e o regionel Rota dos Bandeirantes. O objetivo, segundo o governador Tarcísio de Freitas, é melhorar e ampliar o atendimento aos usuários do SUS. Segundo ele, os três hospitais atendem quatro milhões de pessoas. E se a gente pensar em número de pessoas atendidas, quando a gente pensa lá no hospital de Barueri, que vai pegar toda a região oeste, então vai pegar o zácio, vai ajudar a Carapicuíba, vai ajudar a Jandira, vai ajudar Santana do Panaíba, vai ajudar a Itapevi. Quando a gente pensa no hospital de Vila Penteado, no hospital de Taipas, pode botar na conta, a gente vai atender aí no final mais de quatro milhões de pessoas. É disso que a gente está falando. Então é fazer a diferença para quatro milhões de pessoas. O secretário estadual de Saúde, Eleus Espaiva, garantiu que o modelo já vem aumentando o atendimento no primeiro mês de implementação, com novos funcionários contratados. Ele afirmou, no entanto, que não há novos investimentos do governo do Estado e disse que o atendimento pode ser ampliado em até 900%. O governador Tachísio sempre pede para a gente, precisamos de ampliar a oferta para aumentar a quantidade de prestação de serviço à população, mas sem perder qualidade. E nesse caso, nós estamos aumentando a oferta, melhorando a qualidade. Investimento que nós estamos fazendo nessas instituições. Exatamente o mesmo valor de investimento que nós tínhamos quando o hospital era gerido pela direta. Então, é o mesmo valor de financiamento com eficiência de prestação de serviço que nós demonstramos em números bem superiores. Com esses três novos contratos, no total, o Ciro Libanês já administra nove hospitais do governo de São Paulo em todo o Estado. Além de hospitais na capital, como o infantil Menino Jesus. Então, é o mesmo valor de investimento com eficiência do governo de São Paulo em todo o Estado. Então, é o mesmo valor de investimento com eficiência do governo de São Paulo em todo o Estado.